Eeeeeee! A boleta É pete-pete-pola Nessa peça o chocolate Puxa o rabo do Tantu Quem saiu? Foi tu! Pula no barco! Pula! 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 Oi, pessoal! Tudo bem? Ih, dói! Fala oi, pessoal! Tudo bem? Cala o carro! Sejam bem-vindos a 24 horas na nossa rotina de férias na praia! Cadê as meninas? Estamos indo buscar elas As meninas ficaram ontem na casa de uma amiguinha ali em Balneário Camboriú e a gente combinou hoje de fazer coisas legais Então eu decidi filmar nossas 24 horas nas férias aqui na praia Então acompanha aí, já deixa like, se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E bora lá, fala bora lá Começamos com o que? Fala Quem tá animado? E já começamos o nosso dia com o quê? Trânsito! Gente, é o trânsito de Barra Velha que é onde a gente fica na praia pra Camboriú Ele é meio pesadinho, né? Mas... É, são poucos quilômetros e muitas horas Mas tá bom, vamos chegar lá e vai dar tudo certo Não é mesmo, Gabriel? Você tá animado? Vamos ver as meninas! Quem quer ver as meninas? Eu! Mostra pro pessoal quem toca flauta Ai, que lindo! Uau, uau, toca flauta Estamos driblando Estamos driblando o congestionamento, né gente? Vai, Gabriel! Toca a flauta, mostra pro pessoal Toca! Sopra! Sopra pra mostrar que você sabe Deixa eu ver Deixa eu ver Uau, uau! É uau, uau! Agora mostra que você toca flauta Mostra! Amé! Olha isso! Cadê? As meninas Ele quer saber as meninas Amé Amé as meninas Quem ele encontrou? As meninas Ele vem no carro e diz as men As men Olha, ele achou até um carro Ah E quem então está preparado já para ir ao barco pirata? Oi Eeeeee! Todo mundo vai ao barco pirata Não住a Gabriel! Eu tô no carto de porta Você tá no carto... Mas você é uma moneda da mãe Agora a gente vai dormir vai dormir um carrinho que ele trouxe ele não ele não trouxe mas que ele vai embora boa noite a vitória vai dormir melhorou quase né bem melhor levou uma picada de pernilongo Gabriel olha a bola a bola tá aí na sua mão e o uau 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 é o do Nico cadê o uau uau corre com o uau uau e quem que olha só quem tá animado na praia olha como é que é o mar daqui gente olha esse vai vai logo antes que a gente perde o nosso barco meu deus vai lá vai lá vai lá vou sair papai vamos 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 corre meu deus meu deus senão a gente vai perder nosso barco conseguimos conseguimos olha o pirata ali ó entramos junto com o pirata entramos junto com o pirata Helena olha que pirata light esse tomando água vamos lá vamos lá vamos sentar aqui no meinho vamos sentar aqui vamos lá na frente gente olha o tamanho desse barco pirata ele é muito grande né meninas é isso aí galera gancho aplausos cadê as tomas cadê as tomas barba negra e o gancho gancho vejo o que você está pretendendo com a minha embarcação o capitão barba negra pode tomar sua embarcação e chegar no mar toda a sua tripulação é que isso aconteça terá que faça por cima de mim enfrentar toda a minha ira começa uma briga que será uma viagem que jamais se esquecerão eu não ouvi cadê o grito agora eu quero ver todo mundo em pé vamos levantar pessoal everybody em pé vamos levantar galera levanta 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 todos parados fica tranquilo e no 3 vamos contar até 3 e no 3 eu quero ver todo mundo gritando e jogando toda toda a preguiça e toda a vergonha lá pra fora vamos lá 1 2 3 e joga mais forte cadê o grito 1 2 3 e joga é isso aí galera continue em pé agora que vai começar a nossa aventura quero ver esse barco bem animado vamos lá e muitos e muitos anos atrás próximo da ilha das cabras em balneário cambo de ouro havia um tesouro tesouro esse com uma maldição a qual nem um piata nenhum navegador descobriu ainda mas com o passar do tempo apenas o capitão deste barco descobriu aonde estava o tesouro e escondeu tem um tesouro tem um tesouro escondido aqui será um tesouro ele que quando está de frente parece que está de lado quando está de lado parece que foi embora ele ele que veio direto das águas uruguai sim pirata salazar aplausos ele que matou um mal morto e feriu um mal vermelho ele com uma envergadura de um mamut ele que é o terror das mulheres casadas porque rouba seus maridos tem um marido ali que gostou de ti você gostou dele eu adoro ele ele faz o tibão ele faz o meu tibão e como é o tibão aplausos para pirata patata já ganhou já ganhou já ganhou salazar salazar cerveja, coca cola, caipirinha desisto eu desisto I'm a diet I'm a diet I'm a diet morri, morri eeeeh pirata oi você que está fazendo eu estou morrendo, não está vendo? morrendo? e isso por que? ué você falou que vai pagar cerveja, coca cola, caipirinha eu quero também ah e morto bebe ah é verdade levanta você tem que lutar o pessoal pagou para isso ah o pessoal pagou? pagou ela pagou só metade a minha torcida é bem melhor que a sua, quer ver? eu duvido presta atenção camera close, camera close foca na barriga só quem torcer para mim eu vou pagar 100 litros de gasolina é melhor 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 Ai meu Deus, vem no ano que eu gostei, essa espada tem jeito que errou, meu Deus, meu Deus, o Atlântico passou, o Atlântico passou, o Atlântico passou. O Atlântico passou, ele quer matar o peru, hein? Não, fique tranquilo, aqui não aconteceu nada não! Não? Não! Mas por quê? É pequenino! Vai, vai! Ai! Falei! Falei dor, falei dor, falei dor! Chegou a nuha cara! A gente acertou a espada! Soltou o bunzinho! Soltou, soltou! Ah! 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 Ei! A hora acabou pra você! Não acabou não! Só acaba depois das seis quando eu mato fogo! Como assim que não? Não! Vem na mão! Se você for homem! Ah! E aí? Homem eu não sei! Vem na mão sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! 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 O cara tem que ir! O cara tem que ir! O que é isso? O cara tem que ir! Ei! O que tá fazendo? Cianco! Você matou o Cuririqui! A boleta! E beti-beti-bollá! E da gris o chiarolá! Puxa o rabo do tatu! Quem saiu? Foi tu! Pula do barco! apto morar no balão! Pula! 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 Não vai pular! Tem três crianças pra cuidar! Oh é? Isso pra por isso? não sabe nem brincar o barco volta para buscar depois ô batata! que foi Salazar? você acabou com minha paciência eu vou partir ao meio vai me partir ao meio vai me partir ao meio é três, cuidaço não, repete ao meio em três, cuidaço sim, ao meio em três, cuidaço que matemática é essa? matemática pirata pois saiba você Salazar que eu que vou acabar com sua vida você vai acabar com minha vida? sim, eu vou acabar com sua vida como? eu vou casar com você ah não ah não melhor não melhor não melhor não não, não sai aí, sai sabe que tanto drama assim? eu estou fazendo drama porque o pessoal pagou 70 reais e me trazer bonito pra eles vocês que escolhem pirata fica aqui no barco ou vai pra água 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 com batata o pessoal escolheu você vai pra água aplausos e agora sim pirata batata apaixonado vai pra água vamos a contar vamos a contar todos juntos um dois três água espera, espera batata espera espera lembrei uma coisa é proibido jogar lixo ao mar eee e aplausos para pirata batata vamos lá eu quero roubar teu marido vai roubar meus meninos o marido que eu quero gente aqui é a praia de laranjeiras aquela que atravessa o morro lá com o bondinho a tiraleza é do lado mas essa praia aqui já que não tem nada de areia nossa, olha lá é montada uma parada rápida é linda a praia o mar é gostoso né quem não quiser ficar na praia é só esperar no marco ok e aí 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 Olá, agora elas pediram pra tirar foto onde, ó Eu amo o balneário Tão esperando, vamos tirar, né Aqui, ó, bondinho E os barcos piratas ficam ali, ó Gente, o passeio demora uma hora e meia, uma hora e quarenta É bem demoradinho Almoçamos Já tá, já é tarde, já são seis horas Passeamos mais um monte lá Mas eu não filmei porque a gente tava aproveitando, né Vocês já acompanharam bastante aí do barco pirata que foi super legal E olha lá, ó o resultado Vocês acham que... Gente Foi bem aproveitada? Foi Agora nós estamos indo embora de novo Esse foi o trânsito que a gente pegou indo, né Agora, pelo menos na volta, tá bem mais tranquilo E agora a gente tá voltando pra Barra Velha Porque os primos vão chegar Porque amanhã, quando acabar esse vídeo aqui, né Que é das 24 horas Nós vamos estar, sabe aonde? 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 Nesse vídeo aqui, porque vai dar 24 horas, né É 24 horas, é 24 horas É... os meninos vão chegar daqui a pouco lá em casa Eu vou mostrar pra vocês quando eles chegarem É... porque vamos todos juntos As meninas tão super ansiosas, tadinha Perguntando que horas os meninos chegam Que horas os meninos chegam Então eles já estão a caminho E a prima não vem A Maria Alice vinha Minha irmã também vinha Mas ela tava de plantão E vida de médico é assim, né, gente E como minha irmã tá grávida Também ia ficar muito puxado E nós vamos ter uma viagem aí Vindo por aí Então não deu pra ela vir Nós vamos curtir na viagem E logo, logo os meninos estão chegando Pra curtir com as meninas Estão recarregando as energias agora Olha, quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Vem ver a Laura Ah, o primo Abre o primo pra gente Peraí, deixa eu pegar lá Ô mãe, cadê o controle? O Arthur não para de crescer não, Júlio Parece que tá maior de novo Acho que tá maior que você já Ai, amor Ai, princesa Cuidado, cuidado Ela é simpática Ela é simpática, né, Arthur? Pega ela no... Pra lá. Pra lá, neném. Vem aqui. Olha lá, vai do lado do tio, Arthur. Tô falando. Tá do seu tamanho já, Júlia. Cada semana você cresce mais, menino. Para com isso. É triste essa vida, meu Deus do céu. Acordou, tirou sono não no carro. E agora, olha lá. Vem cá ver a pista, Gabriel. Cadê a pista? Não tem carrinho. Tá aqui fora os carrinhos. Vem, Gabriel, vem. Olha lá, tá todo mundo pronto. Vai passear. Vamos na... Cuki, você vai não, né, Cuki? Você não, né, Cuki? Cuki, você não. Digo, não. Olha a pista. Vai, põe ali o carrinho. Puxa aí. Deixa eu ver esse carro. Põe lá. Põe lá, Gabriel. Põe lá, Gabriel. Aqui, ó. Vai. Um. Põe ali o carro, Gabriel. Dois. Deixa o carro aqui, ó. Põe lá, ó. Aqui, ó. Não, 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 não. Ele quer andar com o carro. Vai, deixa ele andar. Vai. Solta o carro lá, Gabriel. Ó, um, dois, três e... Uhul! Nota dó pra essa manobra. Ó lá. O Gabriel consegue. A Cuki tá me batendo. Aê! A Cuki tá o quê? A Cuki tá com a Cuki, hein? Quem tá pronto pra comer pastel? Pastel! Gabriel, Gabriel, acho que tem o quanto? Uns 10 anos, será? Gabriel, vamos pro carro. Gabriel. Vamos pro carro, vamos pro carro. Todo mundo. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carro. Dona Xica. Admirou o céu, céu. Do berrou. Do berrou. E o gato deu. Que bonitinho. Olha a língua do gato Bonitinho